É o Fabio Braza na parada, cheguei nessa casa, escutei uma música irada E eu falei, não importa em qualquer lugar que eu fique Mas se eu for brasileiro, eu quero tomar na casa do Rick Para o que é um som, rola vários instrumentos Rola os moleque curtindo o momento Ao relento, curtindo a brisa E o Braza improvisa, e ele sabe onde pisa Mas mano, não aterroriza, a gente tá aqui em Sidney E eu vou rimando, e essa festa tá melhor que a farofa da GK Eu avisei, ó, essa festa é melhor do que você imagina A noite, meia-noite, eu tô pelado na piscina É, olha, é assim, Fabio Braza mandando a rima e a festa hoje não vai ter fim É, rapaziada, ó, tem São Paulino na casa? É, claro, cês tão igual o Fabio Braza Assistindo o jogo do Tricolor às quatro da manhã Pra poder gritar que a nossa equipe é campeã Da Copa do Brasil, onde já se viu Até na Austrália a galera viu Mas quem ouviu, ouviu Fábio Braza, um derrubado na Tropicália Aqui na Austrália Eu vou voltar pro Brasil, só vou pegar minha Austrália Aí eu prometo que eu volto aqui de novo Pra curtir com esse povo Na casa do Rick, eu vou passar meu nudo Então eu vou fazer assim Rick, separa uma suíte pra mim É só isso que eu preciso Uma suíte, um chinelo, uma bermuda E a gente fica aqui e que Deus nos acuda Ah, eu tô na Austrália Salve Gustavo Meu rap é muito bom, mas esse cara que é o brabo É, por isso pra você eu vou mandar uma rima Gustavo Paz é muito melhor que o Gustavo Lima É muito melhor, é claro Ah, esse cara tem um talento raro É, ele toca violão, ele canta Eu não sei como ele consegue Ontem ele tava no sertanejo Hoje ele tá mais pro reggae É, cada hora no estilo Mas eu tô tranquilo Na Austrália eu só tenho medo de tubarão e brocotilo No resto eu tô de boa Eu gosto muito das pessoas Tem brasileiro pra caralho Enquanto o pensamento voa Giovanni tá pedindo meu rimar com o Grazia U Mas na sua carribão você vai ver um câmbio Com o Grazia U tem o criouro e o rael Mas aqui tem Flávio Brás O Brunei e o Marcel Eu tô na tristeza pra galera Que esse é o som Tem instrumento, violão, tem batera E quer saber onde fica Pra curtir as maresias Aqui na casa do Rick Que da Austrália é o Leo Dias Pelo menos me falaram É o Leo Dias na Austrália Se alguém quer uma fofoca Fala pro Rick que ele espalha É Rick Eu tô surrando Mas parceiro Obrigado porque aqui eu já tô chegando Aí Na moral obrigado por ceder sua casa Espalha essa fofoca Agora na Austrália eu preso Ah, essa é a notícia Quem sabe ela pega A gente não sossega O rap bom, parceiro Rima cegas Aonde eu for Austrália, Sidney Eu não quero ir pra Disney Não quero ver o Mickey Mouse É na Opera House que eu já cantei Vai acabar hoje lá na frente Aí, parceiro Eu tô pegando fogo na minha mente E se deixar eu vou até amanhã E não paro nunca mais Cantando com esses caras e também com o Gustavo Vaz Aí Parceiro Não me critique Gustavo Vaz Do onde Vaz? Na casa do Mickey É Vou julgar no verbo, no proverbo No futuro, no passado Não interessa onde eu vou Tô embaçando Nossa Quase que eu engasguei Rimei demais Então eu vou parar Porque eu já tô perdendo gás A galera falou que eu sou crente Porque eu não dou uma darmente Mas nem precisa Eu fico louco Só com a rima Que entra na vez Que entra na vez Que entra na vez Que entra na vez